Se quem fizer o quinto agora, quinto pênalti, a Itália tá na final. Jorginho, nossa, o Jorginho bate muito bem no Chelsea, bate muito bem. Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, pode colocar a seleção italiana na grande final da Eurocopa. Locatelli perdeu, Belotti fez, Borutti fez, e o Bernardeschi também fez. É a vez de Jorginho fazer também pra colocar a seleção italiana na grande decisão. Bateu, perna direita! Gol! Da Itália! Credo, Jorginho, que cobrança! Deslocou o Nice Ball pra colocar a Itália na final da Eurocopa, Pretzel. Credo, credo, que bola boa! Ele bateu, Pretzel. Ele é um dos melhores cobradores, né? Ele sempre deixa o goleiro cair e só escorrega, bota, só joga bota. Ele fez muita categoria, definindo a vitória da Itália nos pênaltis, 4 a 2. A Espanha errou 2, o Morata errou e a Itália errou 1. Só que a Espanha não conseguiu bater o quinto, porque a Itália fechou a conta em 4 a 2. Jorginho vibra muito, jogadores italianos também, a volta da Itália, as grandes decisões, contrastando com a decepção dos espanhóis. Número 4 e tivéssão é gerir! Andiamo al final, Pepe! Andiamo al final, Pepe! Grande! , puoi. Ilедь gonna porque la fine è inعif? In fina è terminatamente la partita cаче-price! Buon lega dentro di confer beginning la linea alf confidente che sia tito e anche come compota l' exchangedamento. In campione dell'olipo contra campione allimipo! Foram companheiros na campanha Rio 2016. Rodrigo Caio pode dar o título ao Flamengo. Palmeiras aposta nesse aí, no grande Everton. Respira, se concentra Rodrigo Caio. Vale a Supercopa para o Flamengo. Rodrigo Caio bateu. Gol! O Flamengo é campeão! O Flamengo é bi! Bi campeão da Supercopa! Flamengo 6, Palmeiras 5 nos pênaltis. A festa é rubro negra mais uma vez. A definição veio com Rodrigo Caio. Flamengo bi campeão em Brasília. Para você, a festa rubro negra. O Everton brilhou, mas não conseguiu pegar o último pênalti. Toda a comemoração com o Diego Alves, o herói da conquista. O Flamengo é bi! Para você em todo o Brasil, ligado no Sport TV. Aumenta o volume. Vamos ouvir o hino do Flamengo, campeão da Supercopa! E Cristiano Ronaldo tem a bola da Champions do pé! E a bola da Champions do pé! Cristiano Ronaldo Sai de puta por verão Do drama Na emoção que só o futebol proporciona Na emoção que só o esporte traz pra gente Prima primeira Cristiano Ronaldo Na disputa por pênalti Do drama A taça mais sonhada no futebol mundial É de novo Do Real Madrid Campeão da maior competição de futebol do planeta Da liga dos campeões da Europa Agora é a história né É a última cobrança É a última cobrança da fase Olha quem vai pra cobrança O garoto Patrick de Paula O garoto Patrick de Paula Na flor dos seus 20 anos Se o Patrick fizer o gol O Palmeiras é campeão Dá 3 a 3 Se o Patrick não fizer o gol A disputa continua O jovem contra o experiente O candidato a herói contra o já consagrado Parte pra bola Patrick Ele é canhoto O Cássio tá no meio do gol O juiz apita Patrick de Paula O garoto foi lá Encheu o pé esquerdo na bola Não se assustou Não se intimidou Com o gigante Cássio E o Palmeiras é campeão paulista de 2020 O Alves verde imponente De novo festeja um título E o moleque mandou pela bola Bateu alto É o pênalti indefensável O Palmeiras é campeão Há pouco tempo atrás Ele jogou a Copa das Favelas Exatamente Aí veio pro Palmeiras Pra categoria de base E hoje Em todas as faltas Ele tá na batida de falta E fez o gol do que merecidíssimo Pra esse garoto Olha como ele tá Merecidíssimo Cássio falou tudo A capacidade Especialmente, Cleber A personalidade desse garoto O que aconteceu No último instante da prorrogação Só se podia imaginar E eu acho que na hora Eu acho que na hora Quando eu narrei o gol dele Acho que eu falei Acho que isso tá explicado Por quem é louco O cara tinha acabado de perder O pênalti no tempo normal O cara vai pro último pênalti Dá uma cavadinha Faz o gol O Uruguai se classifica E aí o Caio até fala Ele gosta de cavadinha Será que ele vai dar uma cavadinha O cara foi lá e deu Ele gosta da cavadinha Vai louco, Abreu Ele gosta da cavadinha O Uruguai Está de volta A semifinais da Copa do Mundo É fazer e comemorar Um ouro inédito Neymar Desafoga o povo brasileiro Autorizado Neymar com o pé direito Paradinha Neymar Pro gol Acabou O Brasil é campeão olímpico Pela primeira vez Não tem mais nada que falte na nossa galeria O Brasil campeão do mundo Da Copa América Da Copa das Confederações É também campeão olímpico E em casa O que é o mundo do futebol Agora o Márcio Araújo Que não é um batedor de pênalti Que é um jogador que muitas vezes Fez um gol Aí tem a responsabilidade agora É um jogador que tem dificuldades Às vezes para bater na bola Maranhense Márcio Araújo 89 jogos com a camisa Do Palmeiras vai para a cobrança Fez do fez gol Que trouxe o Palmeiras até aqui No jogo contra o Mirasol Foi o primeiro desse campeonato Ele contra Júlio César Júlio César fica a salte toda Em cima da linha Márcio Araújo É o terceiro pênalti do Palmeiras Vai para a cobrança Vai para a cobrança Correu Bateu Que categoria O terceiro gol do Palmeiras Em três cobranças 100% de aproveitamento Que categoria é essa? Categoria Jogador taticamente O mais importante desse time Mostrou personalidade E para mim foi o gol mais bonito até agora Pelo amor de Deus Botaram Rodinei para bater pênaltis Sangue de Jesus tem poder Oh Senhor Ilumina ele Em nome de Jesus Oh Labassuri Cantarabaxébia Ajuda ele Ajuda ele papai Rodinei Pelo amor de Deus Rodinei Se você não fez aquele gol Imagina esse pênaltis Cala minha boca Pelo amor de Deus Diabate Faz gol Faz gol Em nome de Jesus Capeta Diabo Demoniado Só não disse dessa vez O Marco Vai para a bola pato Vai para a bola pato Está sendo definido Matou pato Pelo amor de Deus Me dá um trabalho Não vou amagar Me dá um trabalho Pelo amor de Deus Entra o jogo Dida Tocada Olha ele vai Vai Ele já vai dar a cavadinha Dida vai lá na frente Diga-se ele passagem de novo E aí talvez seja o último jogo do Pato Não vou amagar Pelo amor de Deus Wim Wim Eu vi outra paloma Eu vou matar Eu vou matar Eu vi outra paloma